Nós te adoramos Jesus, em espírito e em verdade nós te adoramos Senhor O nosso prazer é te louvar e te adorar Se expresse diante dele aí onde você está nesse momento Continue adorá-lo, continue adorá-lo, continue adorá-lo Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Repita isso Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Em espírito, diga isso Em verdade, te adoramos Te adoramos, te adoramos Em espírito, em verdade Te adoramos, te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Diga, rei dos reis Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus Na casa de Deus, onde flui o amor Espírito, em espírito, em verdade Diga, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor Te entregamos o nosso viver Te adoramos, te adoramos Te adoramos, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei dos reis Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Diga pra te adorar Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, diga isso Foi que eu nasci Foi que eu nasci, oh rei dos reis Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Amém 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 Amém